Uma das curiosidades mais frequentes dos nossos clientes é se é possível combinarmos linhas diferentes de cozinha. E hoje eu estou aqui para te dar uma resposta. Eu sou a Ana Carol da Madesa Móveis e vou te mostrar como combinar Lux e Estela. Preparamos essa cozinha linda para vocês. Assim é possível ter as vantagens de duas cozinhas em uma só. Incrível, não é? Para os balcões, temos as frentes em Estela Rusch, com o puxador minimalista, que traz mais charme e elegância para a cozinha. E para aéreos e paneleiras, utilizamos a frente da Lux Preta. Pode falar, ela está maravilhosa, não é? Com essa cozinha, as corrediças permitem a abertura total da gaveta. E as dobradiças em todas as portas permitem o fechamento suave, evitando que a porta abata. São esses diferenciais sofisticados que trazem mais praticidade ao dia a dia. Nós utilizamos aqui essas prateleiras, que são úteis e interessantes para colocarmos objetos e decoração. As combinações são infinitas. Fazemos o projeto pensado para você e para as suas necessidades. Nos chame e garanta a sua cozinha projetada. Começa a combinação Lux e Estela. Ou então, seja criativo e inove em outras linhas. A gente fica por aqui. Tchauzinho, pessoal! Tchau! 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 Tchau!